A ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou em dois dias 145 habeas corpus apresentados em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as petições, segundo a presidente, tinham o subtítulo Ato Popular 9 de julho de 2018 em defesa das garantias constitucionais. Laurita Vaz criticou o fato de que dezenas de petições padronizadas, todas escritas em papel, terem sido protocolizadas em pequeno período de tempo, durante o plantão da presidência entre os dias 9 e 10 de julho. A ministra ressaltou que é direito de todo cidadão encaminhar petições à justiça contra ilegalidade ou abuso de poder, mas ressaltou que tem que haver embasamento jurídico. Além desses, está em análise no tribunal a petição 12.270 da Procuradoria-Geral da República, que pede que o STJ seja a instância responsável pela análise de recursos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.